Aqui em Aracaju, a Secretaria da Saúde anunciou a dose de reforço para quem tomou a vacina da Janssen, o imunizante que inicialmente era a dose única. Nessa fase, a dose será voltada para quem tomou a Janssen até 7 de julho. A secretária Vanesca Barbosa explicou a nova etapa da vacinação. Todas aquelas pessoas que tomaram a dose única da Janssen até o dia 7 de julho já estão habilitadas, autorizadas a procurarem nossas doses de saúde. Para fazerem a dose de reforço. Atenção que serão 12 unidades básicas de saúde. Serão 8 unidades funcionando das 8 até as 16 horas e mais 4 unidades que funcionarão das 8 até as 18. Então procura lá no site da Prefeitura, nas redes sociais da Secretaria de Saúde quais são as unidades que vão estar fazendo essa dose de reforço. E vai lá tomar sua dose de reforço. Não perca tempo, não deixe para depois. Já vai estar disponível.